Temporada das cobras no Pantanal. Elas fazem uma espécie de invasão das cidades. O motivo é um fenômeno da natureza, o vai e vem das águas. De carona na motocicleta está um filhote de cobra. Na cozinha desta casa, olha quem sai do fogão. Uma jiboia de quase um metro. As cobras estão dentro das casas e até no meio das roupas. Como esta pequena, que se esconde entre os tecidos da costureira que mora aqui. Elas assustam os moradores vizinhos do Rio Paraguai. Na altura das cidades de Corumbá e Ladário, no estado de Mato Grosso do Sul. Dá medo, né? Porque principalmente onde tem criança é perigoso, né? Que criança não tem noção de perigo. Eu tenho medo, morro de medo de cobra. A sirene dispara no quartel e não há tempo a perder. O carro segue em direção ao local. Estamos em Corumbá, cidade que faz fronteira com a Bolívia em Mato Grosso do Sul, no coração do Pantanal. Os bombeiros localizam o réptil e fazem o registro. É o mais jovem jiboia. Essa já é a terceira vez que a gente tem essa invasão aí. Eu acho que pela localidade que a gente se encontra, né? Um novo chamado. O morador explica o que aconteceu. Abriu a porta do quartinho, onde fica a minha estralha de pesca. Aí eu já vi ela, né? Eu já vi ela cruzada assim. Aí eu pensei assim, falei, puxa, o que eu vou fazer agora, né? Será que eu pego ela e jogo na rua? Aí eu falei, não, se eu jogar na rua, a criança vai ver, vai matar ela, né? Aí eu falei assim, eu vou ligar pro bombeiro. Ali mesmo, no quintal, os bombeiros encontram a cobra. De novo, uma jiboia. Jiboia é a espécie de serpente mais comum do Pantanal. Ela mata por constrição, ou seja, esmaga a vítima até interromper o fluxo de sangue para os órgãos vitais. A jiboia é grande, mas não é venenosa. Só este ano, os bombeiros já foram acionados para fazer o resgate de pelo menos 100 cobras nas áreas urbanas de Corumbá e Ladário, aqui na região do Pantanal. É praticamente um registro por dia. Seu Paulo estava trabalhando como pintor nesta casa, quando teve que parar tudo. Teve que suspender a pintura, porque senão ele ia querer me morder, né? Por isso eu chamei o bombeiro. A mordida poderia vir de outro bicho, que os bombeiros tentam encurralar dentro da casa. Ágil, ele consegue escapar entre as pernas dos homens. Agora dá pra ver. É um quati, outro animal silvestre que invadiu a cidade. O mamífero está sozinho, mas costuma viver em bandos. As buscas continuam. O bicho, acelerado, consegue fugir. Mas afinal, qual o motivo dessa aparente invasão? Está alagando tudo. A tendência dos bichos, dos animais, cobra, onça e outros animais, a tendência dele é procurar um lugar mais seguro. O pantaneiro está acostumado com as cheias dos rios, mas desta vez, ela chegou um pouco antes. As pastagens ficaram alagadas. Uma pesquisa mostra o comportamento do rio Paraguai nos últimos 118 anos. Foram 31 cheias que deixaram o nível do rio acima dos 5 metros. Ou seja, cerca de um metro e meio a mais que o nível de transbordamento, que é de 4 metros. Um metro e meio de água acima do nível de 4 metros é muita água no Pantanal e causa, de fato, muito prejuízo se as pessoas não se programarem. O Pantanal é a maior área alagável do planeta. O sobe e desce das águas é a marca da região. O pesquisador alerta que ainda tem mais tempo de cheia pela frente. Pelo menos uns 4 meses, né? Para poder o rio Paraguai voltar ao socário normal e toda a água que está na planície fluir de volta para o rio. Enquanto isso, as cobras pantaneiras seguem aparecendo nas cidades. As jiboias estão em maior número. Mas uma das espécies que vive nesta região é a sucuri, conhecida no mundo inteiro como anaconda. Pode chegar a 6 metros de comprimento na idade adulta, mas exemplares assim são mais raros. O que se vê são sucuris de 3 a 4 metros de comprimento. Ela não é venenosa. Mas uma cobra peçonhenta na região é a boca de sapo, conhecida também como jararaca pintada. Dona de uma mordida dolorida e de um veneno mortal, um exemplar desta espécie já foi visto neste condomínio em Ladário, cidade vizinha a Corumbá e colada ao Pantanal. E quem agitou o pessoal do prédio esta semana foi uma jiboia. Capturada pelos bombeiros, foi direto para a caixa de transporte. Essa é a época que as cobras aparecem. Todo ano nessa época é a época que a gente tem mais atenção com as crianças, justamente porque a época da cheia é a época das cobras. Depois de capturadas, os bombeiros têm uma outra missão. Soltar os répteis em locais longe dos centros urbanos. A cobra, olha só, está aqui. Ela está aparentemente saudável, não tem nenhuma lesão e agora vai ser devolvida à natureza. Ela volta sem pressa para casa. Esta equipe de pesquisadores de Campo Grande percorre as escolas do Pantanal para esclarecer as dúvidas em relação a estes répteis. O veneno, primariamente, ele serve para a digestão, para a alimentação desses animais. E é com o veneno que a gente faz o antiveneno. E como falar só não basta, aí vem uma jiboia, a mais famosa da região. Na sequência, a perigosa casca a véu. Os biólogos mostram como é extraído o veneno de uma cobra peçonhenta. E como ela pode ajudar a salvar vidas. Eu via só o perigo nelas. E agora? Agora eu acho que eu estou um pouco mais preparada, assim, com a explicação que eles deram. Para os professores, esta situação serviu para esclarecer que as cobras não são vilãs. A preservação é bastante importante porque os animais entram na cadeia alimentar, no ecossistema. Então é importante não matar os animais quando são encontrados. Não pode matar, como a moça disse, ela é uma parte essencial para a nossa natureza. Então é uma parte essencial para a nossa natureza.